Como é que vai ser a nossa casa? Quer que eu faça o desenho de fora? Você decora dentro? Você quer fazer fora? Não, você faz o desenho de fora. Então tá, vamos fazer um negócio da hora aqui então pra gente morar. Demorou? Demorou. Faz como se fosse nossa casa. Então beleza, ó. Nossa casa ela vai ser na frente, né? Porque a gente quer ter um quintal atrás. Futuramente, quem sabe tem uma piscina, né? Negócio top. Eu vou fazer aqui, eu vou deixar um espacinho aqui, né? Beleza. Tá bom aqui, né? Eu acho. Aqui vai ser a frente da casa. Uma janela. Vai ter uma janela aí, mais um quebradinho assim, né? Hum. Aqui a lateral. Vai ter uma porta aqui. Essa aqui pode ser a sala, né? Será? E aqui vai ser a garagem, né? Vai botar todos os carros. A nossa casa vai ser só esse cantinho aí. Aqui tudo vai ser garagem. Acho que mais um pouco de garagem, né? Não, pera aí. Deixa eu fazer direitinho aqui. Esse aí é como se fosse a nossa casa na vida real, gato. Tá bom, tá bom. Eu vou fazer aqui uma quebragem aqui, que vai ser bonitinho aqui na frente. Daí aqui... Quantos carros cabem aqui, velho? Tem que saber quantos carros cabem, né? Porque senão não dá pra continuar construindo, né? Agora que eu lembrei que o The Sims 4 não tem carro, velho. Por quê? Certeza que não tem carro? Não tem carro. Só o 3 que tem. O 3 dá pra lotar de carro, velho. Sério? Dá, velho. Caramba. Tá. Mas mesmo assim vai ser a garagem aqui. Como é que eu destruí o aparelho, amor? Não sei. É uma marreta. Tá, aqui vai ser a porta da casa, né? Então, vai ser aqui no meio, né? Aqui vai ter o final aqui, ó. Na verdade, vai ser só isso mesmo. Vai caber aqui, ó. 1, 2, 3. Eu não vou estar com tanto carro mais, não. Vou vender, tá? Vou vender um bocado de carro, tá? Tá. Cadê as portas duplas desse trem aqui? Portas duplas. Nessa casa também vai ser porta dupla? Acho mais bonito. Ou tu acha que... Não. Não, mentira, na verdade. A cara principal tem que ser uma grande, assim, né? Normal, sem ser dupla. Ó, ela vem aqui, ó. Janela. Botar um janelão... Essa janela não abre, mas finge que ela abre. Ah. Porque vai ficar bonito, né? Um janelão bonito. Vou botar ela da cor da porta aqui, ó. Marronzão. Fica no mesmo padrão, né? Ai, ficou bonita agora. Ó, que doida essa aqui. Eita, pega. Combina com a porta, né? Essa aí parece aquelas... Aquelas pequenininhas de banheiro quando abre, assim, o negocinho lá. Vai ser isso aí, tô nem aí. Quem vai fazer a parte de dentro é tu. Não, mas você vai dividir certinho. Eu só vou decorar. Ah, é? A minha parte é a decoração. Já acho. Tá, vamos pra dentro de casa aqui? Tá, essa daqui... Então, eu vou dividir a casa aqui, tá? Tá. Pode? Pode. Você deixa? Sim. Bom, no meu ver aqui, né? Essa daqui pode ser a... Nossa casa vai ter um corredor. Será que o quarto vai ficar muito fino, véi? Se eu botar um corredor aqui? Vai ficar grande pra caralho esse quarto, véi. Mas vai ter banheiro. Lembra que tem cozinha e sala. A cozinha pode ser aqui e a sala aqui. E aqui vai ser os quartos. Esse aqui vai ser o corredor. Vão ser dois quartos do mesmo tamanho. Pô, foda que o moleque vai ficar fazendo barulho, né? Nós vamos acordar, véi. É verdade. Você não pensou nisso, né, véi? Mas vai ter segundo andar na casa depois, um dia. Aí aqui vai virar o estúdio gamer dele e aqui o quarto, sacou? Eu acho que ficou do mesmo tamanho, né? Acho que sim. Ah, ficou, ficou. Vamos botar uma janelinha aqui. Uma aqui, uma aqui. A gente nem casou no negócio. Ele já tá pensando no quarto do filho. Não, a gente já tá casado no jogo. No jogo a gente já é casado? Acho que é, né? A gente já é casado, acho que não. A gente é dois desconhecidos no jogo, só que a gente mora junto. Mas a gente vai casado. Mas ele já tá pensando no filho. Tá vendo como ele tá evoluído? Ah, Elorote, porra, tá pensando aqui. Porta de quarto. Vamos pegar uma simples mesmo, essa daqui, ó. Não, a verdade é essa aqui, ó. Sem divisória. Vamos pôr ela aqui, ó. Ó, pra melhorar a nossa vida, a gente bota uma porta aqui. E a outra bem aqui, ó. Nas extremidades do quarto, sacou? Sim. Tem que ter um acesso pra trás, né? Tava lembrando disso. Aqui, uma porta de vidro aqui, ó. Massa. Vou botar uma portinha bem aqui, ó. Só pra gente ter acesso lá pra trás. Tem que ter uma janela também pra gente poder olhar lá pra trás. Que aqui, provavelmente, eu não sei o que você vai fazer aqui, mas eu acho que a pia vai ficar por aqui, né? Então eu vou pôr uma janela aqui. Nessa lateral da casa, eu acho que eu não vou pôr nenhuma janela. Vai ficar, vai ser assim, ó. Acho nem pra... Senão, fica janela demais. Sim. Aqui eu vou pôr umas janelas aleatórias aqui, ó. Só pra ficar bonito. Caralho, ficou doido, hein? Tá iluminada no corredor, pô. E agora falta fazer o banheiro. Pior, né? Tem banheiro nos quartos, é verdade. Tava nem lembrando desse detalhe. Pior, tem que ter o banheiro da galera, né? Onde é que vai ser o banheiro da galera? O arquiteto aqui tá top, hein? Ó, o banheiro dos quartos pode ser bem aqui, ó. Não precisa ser muito grande o banheiro, né? A gente não é muito chique assim, né? A porta do banheiro pode ser a mesma do quarto, né? Pode ser. Não sei se eu boto ela lá. Vou botar ela aqui, assim. Nesse cantinho aqui. Portinha, pá. O banheiro das visitas, véi. Tem que ter um banheirinho das visitas, véi. Como é que... Se a gente vai usar o banheiro do quarto? Qual que é a lógica, né, não? Mas aí você vai fazer onde? Vou ter que fazer aqui, véi. Nem aqui. Não entendo a fazer, véi. Eu disse que ele vai conseguir um dinheiro no meio da casa. Ah, véi. Erros de projeto, né, véi? Não sei se eu boto mais pra cá. Aqui é bom ter o espaço da cozinha, véi. Vou botar ele bem aqui, ó. O banheiro das visitas. Ah, não vai ficar feio, não, pô. Vai ficar top, ó. Fazer ele do mesmo tamanho do banheiro nosso aqui. Porque a visita não tem que ter banheiro maior, não. 2, 3, fechou. Acabou. Esse é o banheiro das visitas. Ô, o foda é que tu vai cagar aqui? Pra onde é que vai o cheiro? A janela, abre a janela. Não vai ficar preso o cheiro aqui. Não tem pra onde ir. Você não colocou janela, né? Não tem janela. Não tem como pôr janela aqui. E nem aqui. Caralho. Caraca, fodeu, velho. Não acredito, velho. Não tem noção que a visita vai cagar e... Vai ficar fedendo, velho. Não, peraí, peraí. Tem que pensar nisso, né, velho? Já pensou? A visita vem aqui e apodrece a casa, velho. Tem por que que você não troca essa porta aqui e usa esse corredor pra fazer o banheiro? Bota essa porta pra cá e usa esse aqui pra fazer o banheiro. No final do corredor do banheiro. E tira pelo menos duas janelas. Ou deixa as duas janelas. Na real, eu tô pensando em botar essa janela bem aqui, ó. Aí eu boto o banheiro do lado da janela. O que que tu acha? Ah, pode ser. Porque se não... Beleza, ó. Se eu fizer o banheiro aqui no corredor... Mas aí vai ter iluminação só do lado de fora, só do banheiro. Tá no banheiro. Não vai ter no quarto. Não, pô. Aqui, ó. Vou puxar o banheiro bem aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí dá pra botar a cama aqui e tal. Fica legal, eu acho. Agora o banheiro das visitas aqui vai ter que ser do outro lado. Ô, meu Deus do céu, Berg. Tá, vamos lá. Cadê a janelinha pequenininha? Esse aí é o das visitas, né? É. Que bonitinho. Você gostou? Gostei. Que bom, meu amor. Você gostou. A gente tem que agora fazer um caminhozinho, né? Cadê o piso? Cascalho. Concreto de ponta. Concreto pintado glamour cinza. É esse mesmo, né? É mais bonitinho, né? É. Mais carinho também. Por enquanto, nossa casa vai ter só um pouquinho de caminho aqui, ó. Só pra chegar até a porta mesmo. Depois a gente... Não, mas eu acho que o lugar tá bonito. Depois eu vou fazer um jardim nesse. Ah, não. Mas ali é a garagem. É. Respeita a minha garagem aí, tá bom? Se a gente quiser botar umas... Ficou feio, velho. Tá bom, não vou gastar dinheiro com besteira não. Tem que sobrar dinheiro pra tu botar os móveis na casa. Senão tu não vai ficar... É, como que a gente vai... Pois é. Vou só botar as portas aqui do banheiro e acabou. Verdade. Acho que não tem que fazer uns muros e os portão da frente. Não, você não precisa não. Não tem ladrão nessa cidade, gente? Tem. Tem? Vamos botar alarme na casa pro ladrão não roubar, mas enfim. É isso, né? Tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando piso e pintura, né? Mas isso é com tu, né? Piso... Não, piso e pintura pode ser que você... Eu vou decorar, é. O meu negócio é deixar... Então tá bom, vou meter um piso na casa aqui. Bota piso e faz a pintura. Eu vou pintar a parede logo. Igual aqui, você acha que você... Ah, vermelho, né? Por dentro todinho. Vermelho. Tô zoando, pô. Ah. Pintado à mão. Essa daqui, ó. Quero tipo um branco, sabe? É branco, velho. Eu não gosto de ficar paparicando a casa por dentro, não. Me cria um amarelo. Um amarelo? Acho que isso é um canto amarelo, vermelho e azul. Tipo isso aqui. Não, eu tô zoando. É que cor por dentro de casa tem que ser um tomzinho bem pastelzinho mesmo. Pode ser um bege, ó. É. Que legal um bege. Que combina com a madeira, né? Uhum. Um tom bem o quê que você falou? Um tom bem bonitinho. Cor de pastel. Pior que esse aqui é pastel mesmo. Tom pastel. Tu falou porque leu ou tu falou porque... Não, tem a corzinha clara assim, então é um pastel. Ó, tá bonitinho. Vou pintar tudo dessa cor, né? Até os quartos, né? Eu acho que os quartos tem que ser outra cor. Os quartos... Acho que dá pra botar um mais escuro, né? É, eu acho que nos quartos dá pra botar um pouquinho mais escuro. Esse aqui é rosa, velho. Um cinza. Ó, é tipo um azul. É, esse aí tá bonito. Pintar os dois quadros da mesma cor. Tá. E cromizar, né? Na tinta, né, gente? É cara. E a parte de fora da casa? A parte de fora... Eu, pelo menos, gosto de casa mais clean, assim. Não gosto de colorir ela. Podia ser uma cor bem clara. Ó, tem mais cor aqui, ó. Só que a gente tem que mudar a textura, né? Essas aqui são lisas, ó. Eu não sei, porque tem casa que eu acho muito linda as casas claras, mas tem casa escura que eu também acho a coisa mais linda. Vou fazer o seguinte, então. Pintar meio termo aqui. Pintar de cinza, velho. Só que não tem cinza. Tem, ó. Aí, vai ficar doido, pô. É, fica bonito. Ela não tem telhado, não tem nada ainda, né? Quando a gente fizer o segundo andar, ela vai ficar mais top. Por que a gente no meio ficou marrom? No meio de quem? Tá pintando cinza com marrom? Pô, é cinza porque aqui bate a luz, ó. Ah, tá. É, amor. A gente vai ter que economizar na hora que for fazer a casa, né? Decorar? É, vamos ter que, tipo, primeiro botar o básico, né? Banheiro, cama. Depois você começa a decorar. Porque vai que acaba o dinheiro. Acabar o dinheiro aí, tem que trabalhar, né? É, aí, ó. Esse aqui é mais top. É, esse aí é doido. Cerâmica deitada. Na verdade, esse aqui é gesso, né? Mas o vídeo que é cerâmica. O vídeo colocou gesso, né? Ah, eu esqueci, ó. Dá pra pintar tudo, ó. De uma vez só. Não precisa ficar clicando de parede por parede, não. Sério? É, botou moscando, mano, brau. Piso da casa, velho. Dá mó vontade de deixar esse aí. Pegava esse aqui, ó. Brau. Na casa inteira. Vou meter carpete nos quartos. Carpete é da hora, pô. No jogo é da hora. Na vida real não é muito, não. E pra limpar isso aqui, já pensou... Isso é uma merda pra limpar isso. Caralho, velho. É um curto escolher as paradas aqui, né? É uma madeira. Pronto. Madeira. Nossa, que linda. Acabou, é isso. Sua casa vai ser toda de madeira clara. Eu nem ia ir até a cozinha. Não tem problema, né? Vou me dar as lindas, esse piso. Eu queria ter na minha casa. Esse piso é bonito mesmo. Bota o pé, então, ó. Terminei aqui. Sobrou nove mil pra você, velho. Vamos lá. Não, mas a gente vai decorar junto, porque eu sou meio ruim. É, não, é? Sou. Não acredito, não. O que você vai querer pra nós aí? Pra você também, gente. Ele já não queria dormir comigo. O de cá. O de cá, então tá bom. Deixa eu tirar a parede dele aqui. Beleza. Vamos escolher uma cama aqui, pra nós. Eu queria cama de fusca. Que? Cama de fusca. Não, não. A cama de casal. Nosso dois mil. Velho, o fato é que a gente tem que pegar uma cama barata, né? É, eu acho que é isso aí. Isso daqui de 430 contas. Uma preta. Uma panca que você vai querer. Preto? Acho que... Não, aí você vai fazer cocô e vai abrir a porta. Já vem toda a minha cara. Na janela aqui? É, na janela. E aí a gente bota a cortina depois? Ou aqui? Ou aqui assim? Não, assim não. Ficou feio. Tá, assim. Acho que na janela, por mais bonito. Beleza, então. Tá, vamos montar o banheiro aqui logo. Falei que ia montar o banheiro primeiro e não tô montando. Aí tem que ser um vaso barato também, né? Que tem vaso de 1.800 contas aqui. Tem o vaso de... Qual barato bom que a gente bota aqui? Ó, acho que tem o primeiro de 200 e alguma coisa. 250? Uhum. Onde que coloca esse vaso? Acho que mais pra cá, né? Não, assim não. Porque ele tem... Assim? É, é, assim. Vou botar ele aqui. A gente bota uma duchinha, baratinha. O vaso não tinha preto, né? Eu nem olhei, velho. Quando vende o vaso assim... Ah, tem preto sim, ó. Ah, coloca preto. Eu gosto de tudo no preto. Ó, velho, acho muito lindo. Você já viu o vaso preto? Véi, eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Porque não dá pra ver a sujeira, velho. Sério? Nossa, acho a coisa mais ridícula do mundo. Credo, velho. Aí fica sujo e tu nem vê, velho. Não, nada a ver. Vazo branco é a breguice. Dá sim, aqueles de mármore. Todo mundo que eu conheço que já teve vaso preto na vida, não quer ter mais. Nunca mais na vida. Sério? É, não vai ter. Ah, nossa casa vai ter. Vai ter, não. Vai sim. A gente vai brigar por causa do vaso, então. Não vai ter vaso preto porra, não. Vai sim. Aqueles de mármore. Cadê? Qual pia que você quer aqui, ó? A pia... Essa pia é bonita. Essa pia é bonita, ela tá em conta. Mas não preto, toda preta. Eu gosto de preto. Mas ela já é preta com branco, assim, ó. Ah, então pode ter. Pô, caralho, tá apertando as botas mais rápido. Que lindo, velho. Nosso banheiro, velho. Bota aqui ou bota aqui? Assim. Assim? De nuvem, ó. Ah, ficou bonitinha. Ele não preta pro banheiro, não. Tem que ser desses, né? Nossa, que ridículo. Meu Deus. Nossa, pior ainda. Vê esse aqui. Eu não gosto muito das bordas dele, mas... Ah, ficou bonito. Vê no preto. Tem um simples também, aqui, ó. Não, esse aí é brega. É, ele tem no marrom. É, esse fica bonito. Fica da Adidas, velho, aí. E a torneira sai do espelho, ó. Oxi. Ficou topo. Beleza. Nossa, esse banheiro ficou lindo. Você não achou, não? Achei, pô. Ficou sério? Quer botar um vasinho de planta? Não. O que mais tem que ter no quarto aqui, velho? Tem que ter... Um guarda-roupa. Só tem um guarda-roupa que tem esse aqui. Mas aqui é a como eu faço a mesma coisa. Aqui, será? Mais pro canto, eu acho. Aqui, você fala? Eu acho que sim. Assim? Aí não vai ordenar com a cama? Eu acho que... Eu acho que tem que ficar na linha da cama. Então tá, bota no linha da cama. Ah. Tem que comprar mais plantinha, uma decoração. Quer um reloginho? Hum, pode ser. Aquele branquinho ali, o último. Nossa, não. Deixa quieto. Tem umas plantinhas baratas aqui, ó. Trinta conto, ó. Ah, bota aí. Ah, fica bonitinho. Essa daqui mesmo? Aham. Essa fica linda. Deixa eu ver um reloginho baratinho aqui. Você muda a cor. Trezentos conto a porra do relógio. Aí, quarenta? Pega o de quarenta conto. Eu tinha que pegar um despertador, velho. Qual é o de quarenta? O primeiro. Ah, mas ele não é de mesa, não, é? Não, ele é de parede. Tá bom, só uma plantinha do lado mesmo. Uma plantinha tá top. Não consigo botar no meio, não? Consigo não. Ver um tapete. Tapete? Aí. Aí, ó. Pronto aí, ó. Ficou bonito. Majestoso. Vamos pra cozinha agora, que sem comer, a gente não comer, a gente morre, né? É. Começar pela geladeira? Vamos. Mas é assim, porque isso aqui é feio. É. Preta. Preta? Sim. Ah, poxa, bota onde? É, acho que aqui. Não, mas tem que ver onde tem a pia. A pia eu pensei em botar na janela aqui, sabe? É? É, pra gente lavar a louça olhando. Você acha que geladeira é a melhor a preta ou a cinza? Melhor eu botar a preta mesmo. Quer fazer tudo de balcão aqui? É, pelo menos um L, né? É. Ó, aí dá pra botar a geladeira no canto, ou então fazer um L aqui e continuar o balcão. O que você prefere? É, bota a geladeira igual aqui, na sua casa. Aí bota a geladeira no meio aqui e bota mais o balcão. É, uhum. Beleza. Aí, ó. Já deu uma cara na casa. Já. Ah, poxa. Ó o preço desse lixeiro. Tá, pera aí. Ela abre e engole o lixo já, tipo? Nanolixeira automática. Representante da última geração, tratamento de lixo. Esse lixeiro independente, revela tecnologia inteligente e produtivo do Jodô, converte lixo orgânico em combustível. Alô. O que faz dela autossuficiente. Não precisa jogar o lixo fora. Você joga nela e já... Pronto. Acabou. Essa é braba, hein? Uhum. Pega uma bem fubá aqui mesmo. Branquinha mesmo, né? Se não, ficou tudo preto. Ih, não dá pra pôr aqui, não. Aqui, ó. Aí. Cantinho ali. Cantinho da lixeira. Falta fogão, né? É mesmo, né? Não tava nem lembrando do fogão. Será que tem uns cooktop aqui da vida? Tem, não. Vou ter que fazer um buraco no galpão. Balcão. A gente vai ter que botar a geladeira pra cá. O fogão aqui. Pra ele não ficar colado na geladeira, né? É. E aí, o fogão que nós pegamos... Nossa, 4 mil fogão. É, fogão é caro, velho. Pega esse aqui, mais ou menos, né? É, mas eu não quero não... Vou colocar esse aqui a lenha. Não, não quero não. Aí, ficou brabo. Aí, ficou lindo. Uma parada que eu não coloquei na casa, que eu tô percebendo agora, é lâmpada. Verdade, né? Eu não botei lâmpada na casa, velho. Calma aí, deixa eu comprar umas lâmpadas aqui. Comprar umas lâmpadas genéricas mesmo, né? Uhum. Aí, ó. O luminário é redonda. Pode ser. Nossa, que é muito doido, velho. Eu queria ter uma porra dessa aqui, velho. Uma nuvenzinha, velho. Meu quarto aqui, ó. Uma nuvenzinha pendurada aqui. Ah, vamos lá, velho. Eu vou botar só uma luz pro fundo mesmo, velho. Eu vou fazer assim, ó. Cadê? Eu vou pôr uma aqui, assim. Uma aqui, uma aqui. Não dá pra mover as luzes, né? Na sala eu vou pôr mais duas, só que a da sala vai ser assim, ó. A gente, pelo menos o Guedes tá passando o teste. Eu posso casar com ele, já. É mesmo? É. Mal gosto não tem. Na sala vai ter três. É isso. O banheiro tem que ter também. No quarto vai ter só uma, velho. É, porque o quarto é bom escurinho mesmo, né? É. No corredor vai ter duas. Três, que é grande o corredor. Uma, duas, três. Simetria. Tá. Poxa. Onde tem voando? O que que precisa mais mesmo? Na cozinha, acho que só. Por enquanto a gente não tem dinheiro pra comprar microondas nem nada. A gente compra mais pra frente. Falta o banheiro da visita. Não vai ter visita, não. Deixa você ver a visita. Então, a sala. A cozinha é só isso mesmo? A gente tem que ter onde comer, né? É, uma com... É, deveria ter uma mesinha. Nossa, que linda aquela mesa. Qual? Essa, a outra. Volta, 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 volta. Isso aqui? Uhum. Invasora marciana. Do jeito que a gente precisa. Onde é que nós botamos ela? No cantinho? Tá bem no cantinho, é. Assim? Se não atrapalha. Só tem nossa cor, só, né? Tem umas outras cores aqui, ó. Acho que ela é mais bonita assim. É, mais bonita assim. Aqui, assim? Isso. Tá bom, assim. Senão ela fica muito perto da beirada, lá. Ah, é a cadeira. Eu acho que essas branquinhas, normal. Isso aqui? Aham. Aham, vê essa de baixo. Aham, essa aí tá parecendo uma praia, meu bem. Ah, essa ficou bonitinha. É, até que combinou, né? Vê ela no escuro pra ver se fica bonito. Não, pior que não vai ficar bonito no escuro. Vai ser essa cor mesmo. Pronto, a gente tem onde comer agora. Tem onde comer. O que mais que falta? Um PC? Ou uma TV? Falta um PC, porque uma TV a gente não assiste, pra ver. Então tá bom. A gente faz outras coisas. Onde vai ser o setup gamer? Não sei. Quer botar no quarto? Quer botar na sala? Dá pra botar na sala, no cantinho da sala. Dá, bem aqui no banheiro que vai colar. Vamos lá. Aí a visita caga. Tu morre. Abre a foto e tu morre. Tu tá lá jogando e tu morre. Tu tá lá fazendo live e aí tu... Caralho, velho. Qual o mesinho que você quer aqui? Acho que uma mesinha, essas assim. Acho que é legal, né? As gavetinhas. Aham. Ah, mas tem essa aqui, vê o preço dessa? Qual que é? A última. Ah, ela tá bloqueada. Ah, tá. Essa aqui é mais baratinha. Ah, deixa essa aí mesmo. Sacanagem. Nossa, tem até um tablet do coelhinho, ó. Tá tirando? Bota esse computador aqui. Acho que tem que ser. Caralho, só por 800 consolas. O gabinete fica atrás. É, com o nome. E a cadeira. A cadeira é quem, melhor. A gente respeito. A cadeira vai ter essa aqui mesmo. A cadeira do chefe. Parece cadeira de dentista. Essa aqui também, ó. Não. A do chefe, lá. Tem que ser confortável a cadeira, então. Acho que a gente pode começar já, né? Pode. Vamos começar, então? Vamos. Ah, é a nossa casa ficou bonitinha. Legal, né? Olha, a gente tá conversando, ó. Será que a gente tá dando match? Olha a vozinha. Porra, tu foi embora e me deixou sozinho, velho. Tu foi mexendo no computador, velho. Deixei você de lado. Caralho, que bicho atalho, velho. Olha lá, eu tô brincando de lute, velho. É muito eu, velho. Tu foi jogar joguinho, velho. E eu vim conversar com tudo. Caralho, de carro, velho. Caralho, como assim, velho? Perguntar sobre o seu dia. 1 dia? Contar a história engraçada. Vamos ver se você vai rir da minha história engraçada. Mas normal. Barbie, taxi, assiste. Você tem que me dar um beijo. Niso, Nisobuna. Tu não riu muito, não. Mas tu contou. Vamos botar muito a se conhecer aqui, ó. Que aí, pra eles ficarem se conhecendo, né? O gato tá doido pra me conhecer, velho. É, eu posso mandar embora também, ó. Ah, senhora de dar. Insultar, gritar. Ah, voltou, né? Mais escolhas, deixa eu ver. Romântico. É muito cedo pra ser romântico. É, velho. Vai com calma, né? Senão tu não vai gostar. Caralho, eu tô entediado. Oh, velho. Mas eu sou um otário, né? Fico jogando. Deixa o cara abscita ali, ó. Que isso? Aqui, ó. As necessidades básicas, ó. A bexiga, a diversão e tal. Eu tô entediado, velho. Vai daí mesmo. Porra. Bora fazer assim, a gente precisa arrumar um emprego, né? Sim. Maralho, tu é chefe da gangue, velho. Eu? É, tu já tem um emprego. Desinstalada. Esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Salto, salto, salto. Quem pode gostar disso? Por mais que tente. Manu não consegue curtir videogames. Ih, será que o Manu deve aceitar uma existência sem jogos e admitir que deresa videogames? Não, né, porra? Não, velho. Eu não detesto videogames. Eu tô entediada, velho. Velho, mas tu trabalha já no crime, velho. É, você tá achando que eu sou de boca a boca? Chefe da gangue. Você é chefe da gangue, velho. E aí, tu vai querer continuar com esse emprego? Vai querer ir trabalhar disso? Você acha que ganha bem, não ganha. Ah, tem que ir, né? Ver como é que é? Você já começou com isso? Que viagem, velho. Você já começou com alguma coisa? Vai, você é um desempregado. Eu vou entrar numa carreira. Tá os dois entediados. Tem que poder fazer alguma coisa. Escolha uma carreira para Getaway. Agente secreto, 17 reais a hora. Astronauta, 26 reais a hora. Onde você tá vendo? Tá aqui embaixo. Atleta, 16 reais a hora. Autônomo, profissional e dependente. Caraca, que doido isso aqui não tinha, não. Profissões disponíveis. Artista digital, programador, roteirista. Seja seu próprio patrão. Defina seu próprio espírito de trabalho. Bacana, não é? Porra, que doido, velho. Acho que eu vou ser programador. Criminoso. Olha tu aí, ó. Só que tu já é, tipo... Tu é chefe da gangue, tu não é botola, não. Culinária, 15 reais a hora. Criminoso, 9 reais a hora. Entretenimento, 23 reais a hora. Olha! Guru da tecnologia, 31, velho. Ó, louca. Acho que eu vou ser guru primeiro. Ai, policiador de estilo, amor. Ó, e tu tem que ser esse aí, pô? Caraca, velho. Babá? 33 a hora, ó. Pode trabalhar de dia ou de noite. Só que tem uns dias vermelhos aqui, acho que é o dia que não trabalha, ó. Só tem que não trabalhar final de semana de babá, aparelho. Barista, comerciante. Começa com estoguista de pratica. Pô, ganha bem, velho. Trabalha, ó. Trabalhador manual, ó. Mexe com máquina. Começa como cortador de grama. Ganha 45 reais a hora, mas também é só alguns dias. Velho, acho que eu vou ser guru da tecnologia. Trabalhar 3ª, 4ª, 5ª, 6ª sala. É isso, eu não vou ser autônomo ainda, não. Tem que pegar um emprego normal. Então pronto, agora eu sou guru da tecnologia. Deixa eu ver aqui. Tá, eu sou guru da tecnologia. O que eu tenho que fazer? Tem que jogar videogame. Que trabalho bom, hein, velho. E você tem que atingir o nível 3 na habilidade de travessura. Travessura. Você tem que fazer travessura, ó. Mas isso é você. Você clicou em você. Sim, mas eu sou você e cliquei em você, entendeu? Aí tu pode... Tu tem que, tipo, fazer essas travessuras aqui, ó. Aí tem como dar a notícia ruim e falsa. Convidar pra festa falsa. Uma notícia ruim e falsa. Vamos ver. Deixa eu botar ele pra jogar aqui, que ele tem que jogar. Jogar The Sims. E aí, enquanto ele tá jogando, tu vai dar uma notícia ruim e falsa pra ele. Olha lá a minha habilidade de jogo subindo. Cara, é muito tu, velho. Mas só que aí perde relação, né? Deixa eu fazer outra aqui. E aí, o que tu quer fazer? Roubar minha carteira? Sim. Eu acho que você tem que treinar isso aí com os outros na rua, não comigo, velho. Senão vai dar ruim. Nossa, mas tu faz uma força pra jogar, né? Ah, tu não vai roubar... Não roubou a carteira, não? Acho que não dá pra roubar porque ele tá sentado, velho. É. Ué, você tá feliz. É que ele tá jogando, né? Ah, tem que fazer mais uma travessura. Tá, deixa eu falar um... Dar vários tapas. Acho que não vai dar tapa nele sentado, velho. Tem coisa pra fazer em pé. Começar um romô absurdo. Rinka. A sua força pra Rinka. Caraca, é chato, hein, velho. Puta que pariu, velho. Ó, virou mais amigo. Eu acreditei no seu romô absurdo. Acreditou, subiu? Deixa eu botar mais travessura pra fazer aqui. Acho que não dá pra fazer. Caralho, foi cagado. Convidar pra festa falsa. Ó, o nível dele subiu. Convidar pra festa falsa? É. Vamos ver se você é festeira. Caralho, que tadinho, velho. Tá querendo no banheiro, né? Eu quero fazer cocô. Caralho, tu vai cagar, amor. Eu vou. A nossa banheira ficou tão bonitinha. O quadro ficou tão bonitinho. Foi da hora mesmo. É, tu foi cagar, velho. Fazer vestir, ó. Verdade. Habilidade videogame 2. Deixa eu ver o trabalho aqui. Ó, eu dei de fora. Jogar videogame concluído, beleza. Ó, lá vem a mão. Tu vai trabalhar que dia? Deixa eu ver. Tu vai trabalhar... Trabalhar... Só terça, velho. Ah lá, tem que interagir mais. É 75% feito, ó. Tem que fazer mais travessuras. Infundir confiança falsa. Mentir sobre carreira, vai. Foda-se. 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 Orbita-se. Tem que fazer de choque de mão, velho. Deixa eu parar de jogar aqui pra gente conseguir fazer outras coisas. Eita porra. Caralho. Aí, ó. Nível 3. Perguntar se tá solteiro. Ih, a conversa tá tão chata que começou a mexer no celular. Elogiar a aparência. A gente vai elogiar de costa. Ó, caralho, eu vou ter que elogiar a aparência duas vezes. Convidar para encontro. Compensar a atração, compensar a atração. Ah, é. O que vai fazer? Ah, foda-se. Foda-se. Vai jogar. É que ele quer sentar e conversar sentado, né? Tá, ela, você, pelo visto, tá doido pra fazer comida aí, né? Deve tá com fome, olha aí, ó. Tá com fome. E o bicho também. Ele vai fazer comida sozinho também. Eu não sei se eu desativo, velho, porque eles ficam fazendo sozinhos as paradas, ó. Tipo, às vezes, ó. Pra ajudar você a jogar. Deixa eu ver o que ele vai... Errou, hein? Deixou cair dentro da panela. Ele tá esperando tu terminar, ó. Sacana, hein? Tu vai fazer o negócio só pra tu, velho. Aqui é cada um por si, gato. Caralho, velho. Oxi. Oxi. Tu não vai comer não, ó, bestada? Meu Deus do céu. Como, misera? Ah, na verdade, ela fez comida pra tu dois. Oh. Meu Deus. Grudou na panela, velho. Vai ter que guardar na geladeira a comida. E agora ele já começou a fazer, né? Sim. Nossa, tadinha. Ela vai achar que a comida dá uma merda. Meu Deus. Olha o que eu tô fazendo comida. Meu Deus. O bicho tem... Velho, igualzinho o Guetta, velho. Ele não muda nada. Olha lá. Do meu Deus. Não, porra. O amor do céu é você. É eu mesmo. Deixa eu ver se ele fez uma porção. Ele fez só uma. Ele também fez uma porção, velho. E ainda chamou ela pra comer. Ô, ele pegou duas, o filho da mãe. Nossa, ele levou uma pra você, ó. Ai, que bonitinho. Caramba. Agora ele vai fazê-la comer, agora. Vou fazer mesmo. Vai ficar gordona. Agora ele que vai cantar ela. Cantada ousada. Bora ver, bora ver. Não, na verdade é agora. Ela gostou, ó. Fã, noob. Ha, ha, ha. Ó, vou fazer um monte de coisa romântica aqui. Não, o Guetta já tá querendo se apaixonar. Fazer perguntar audaciosa. Perguntar se é solteira, porra. É que ela perguntou pra ele, mas ele não perguntou pra ela ainda. Confessa a atração. Ó, primeiro beijo. Pose sensual. Ó, o Guetta Paquerador. Ó, o Guetta Paquerador. Eu quero ver essa pose sensual dele aí, velho. Cadê a pose sensual? Ó, já não gostou. Ofereci rosa. Peraí, tem que comer primeiro, né, velho? É, velho, deixa os bichos comerem. É, velho. Aí terminou, terminou, terminou. Aí ela comeu também. Ofereci rosa. Ah, ela vai levar louco. Ai, meu Deus. Caraca, tá lavando. Igual não tinha tudo, velho. A Manuela tem problema, velho. Você tá comendo de boa com ela. Ela termina de comer, levanta e começa a lavar a louça. Vou te falar um negócio. Ô, eu sou doido. Caraca, ignorou, velho. Sai do PC. Sai, vem pra cá. Tu não vai pro banheiro, não. Vai oferecer a rosa, filho de rapariga. Guetta quer fazer dar match os dois já. É, lógico. Oferecer rosa. Bora, vai, hein. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fingi pra ser namorada, vai. Guetta é precoce, tá vendo, gente? Ah, é lógico. Soup to dips. E aí? Ah, que é o que é? Aê, ó. E aí? Abraçar romanticamente. Oh. Beijo apaixonado. Mais escolha. Eita. Tá desgrava. Guetta, você não faz isso comigo. Ah. Oh, wow. Iiiiih. Vou, eu, vou. Caristear bochecha. Ih, foi embora. Ela ia me comer. Deixa, ela nem... Para. A gente não tá com fome, não. Oh, bicha cabulosa. E o outro quer ir dormir. Eu quero ir dormir. Vai dormir, não. Vai comer também. Ó, tem que cozinhar com você, ó. Vai comer junto, os dois. É que ela ficou com vontade de comer a torrada de novo, né? Ficou muito boa. Ficou muito boa a torrada. Eu tô... Sou cabuloso na torrada com o... Agora vou botar tu pra... Pra coisar ele. Discute mesmo de compromisso, não. Expressar ternura. Coloca também pra tu... Paquerar. Fazer a pose sensual. Tem que convidar por um encontro. Quer fazer um encontrinho? Sim. Vamos dar para o encontro, hein? Ó, aceitou. Shhh, porra é que nós vamos? Essa vizinha nacional já tem uma linda área de piquenique e um horizonte impressionante. Essa faixa movimentada de imóveis surrubos de Neocrest oferece muitas trilhas para a caminhada. Com passagem perto do lago e equipamentos de parquinhos públicos, essa vizinhança é bastante cosmopolita. Vai, você que escolhe. Tem como ir pra outra cidade? Não, tem. Aqui que tem mais coisa, eu acho. Cadê? Aqui a cidadezinha é mais cabozinha. Ah, vamos... Nós perdemos de casa mesmo, né? Cadê? Bora... Bora... Bora caminhar no parque. Quer caminhar no parque? Não, você que escolhe. Você que tá me chamando por enquanto. Não, é você que tá me chamando, na verdade. Eu usei ela pra chamar. Ah, então é. Ih, tem que ter dinheiro pra ir no parque, a gente não tem dinheiro. É, não dá pra ir em nada. Ó, aqui tá construído, ó. Ai, tem que ir no parque. Ah, que esse lá não tá construindo ainda. Eu sei que no The Sims 2, velho, tinha que construir até o mercado pra tu comprar as coisas. Sério? É, era um saco. Aí, ó, tamo no encontro, ó. Que linda. O Guadalupe nunca me leva no encontro assim. Para cá e conjo. Lá, acho que eu já levei. O Guadalupe nunca me leva pra encontro. Romântica. Cadê? Vamos jogar xadrez. Vamos. Sabe jogar xadrez? Tem. Ah, é, né? A gente jogou no joguinho lá. No joguinho. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vamos ver se tu vai ganhar de mim no jogo também aqui. Eu pareço uma corujinha, velho. Ah, ela vai, tipo, levantar e sentar pra jogar. Beleza. Quem ganhou? Não sei. Eu também não sei. Que merda. Ó, tem uns objetivos aqui, ó. Contaram uma história. Acho que é amigável, ó. Contaram uma história dramática. Aí, deixa eu paquerar aqui. Vou ganhar uma aparência e fazer uma pergunta lá assim, ó. Ó, tá contando a história de usta, cara. Que absurdo, hein? Olha, apareceu outros objetivos, meu Deus. Ter conversas profundas. Eita, pô, tá ficando quente. Caralho. Conversa profunda. São duas, né? Então, usta. Paquerar seu pai estando paquerador. Deixa eu ir pra ele agora. Ah, é dos dois, na verdade, as missões. Cara, ele ficou muito confiante. Ele tava paquerador e ficou confiante. Mas tá elogiando muito ele. Aí ele ficou confiante. Não, ele tá se achando o rei da goiaba preta. Então, deixa eu botar ele pra ficar paquerador aqui. Botar ele pra ficar te elogiando também. Mas aí tem que botar pra paquerar, né? Pra ficar paquerador. Beijo delicado. Ó, tem como propor. Propor aí. Tem um propor aqui, ó. Olha ele, todo perdi. Propor. Eita, porra. Vamos ver o que eles vão propor aí. Que eu não tô sabendo o que é isso, mano. Será que vai propor o casamento? Tá, poxa, filho. Bichos são ligeiros. Não, poxa, esse é o anel de compromisso, poxa. Mentira, ela deve ser de casamento já, né? Noivado, né? É? Caralho, Guetta. Até o cara pediu a minha mão primeiro e você não. Ó, casar imediatamente aqui agora. Eles são muito precoces, os dois. Eles são cabrinhos. Bom, eu acho melhor ir pra casa, né? É. Falo tudo cansado. Vamos dormir os dois. Cadê? Eu tô contigo? Eu tô com... Como é que eu vou pra casa? Ir correr? Peraí, acho que ela já tá indo pra casa. Ela vai tirar um cochilo, velho. Vai embora pra casa, caralho. A menina foi dormir no banco da praça, velho. Aqui, viajar. Dormiu? Tô tudo dormindo. Meu Deus, que é triste em casa. Eu não consigo fazer ele ir pra casa. Cadê? Onde é que vai mesmo? Um botãozinho que fazia ele ir pra casa, velho. Aqui, ó. A casinha, ó. Eu dormi na praça. Entrando nela, tipo isso. Ah, eu tô muito feliz e ele tá dormindo. Corra da filha, rapariga. Não sei agora como é que faz pra ir pra casa. É no celular, né, que vai pra casa. Congelou o momento, hein? É, tá acabando realmente o encontro ali, ó. Beijo delicado. Cariciar bochecho. Ai, meu Deus. Como ele é romântico. Abraçar romanticamente. Sussurrar sedutoramente. Beijo apaixonado. Pronto, ele tá paquerador. Fazer uma massagem. Cadê? Eita. Oferecer massagem. Ó. Tá acabando o tempinho ali. Enquanto quando ir concluído aí, medalha de ouro ganha. Então vamos viajar, nós dois. Terra arenosa. Meu Deus, você colocou os dois pra fazer o buga. Pra poder cansar e dormir de vez, né? Aí vai buga, tá ligado? Ó. Estão brincando de casinha, gente. É, gente. Dá um beijinho debaixo do converter. Exatamente. Caralho. Eita, pega, velho. Ó o curduo. O curduo tá no banheiro. Tá muito paqueradora. Ai, meu Deus. Tá fedendo, hein? Voltando pra tomar uma ducha aqui. Aí vai carregando a barrinha, ó. De energia. Se a cama for melhor, carrega mais rápido. Hã? É. Voltando pra quando acordar. Tomar uma ducha. Ixi, a comida estragou, ó. Puxa, tem que estar capando. É, eu esqueci de guardar na geladeira. Vou botar ele pra... Cozinhar com você. Bolo hambúrguer. É isso, cara. De café da manhã. Acho que a gente não amanheceu, né, gente? Não, acho que é o tempo dela acordar aí. De ele tomar banho e fazer esse parado. Ela já acordou. Ela vai começar a cozinhar. Vai, meu filho. Saia do banho, velho. Que demora, né? Parece até eu, velho. É igualzinho, velho. Até que eles vão cozinhar juntos. Como é que foi assim? Ele tá limpando primeiro. Ai, que bonitinho. Na vida, ela podia ser assim também, né? Olha que fofinho. Olha, ela tá fazendo alguma coisa que vai misturar, eu acho. Que bonito, velho. Olha só, cara. Ah, fo... Boa, boa. Que qualidade excelente. Caraca, o bicho é gigante, velho. Tem 11 pedaços, velho. Tá, fo... São cabulosos demais, rapaz. Praticar programação por 5 horas. Jogar videogame por 5 horas. O objetivo dele. Ele tá lavando a luz. Ô, velho. Como podia ser assim a vida real, viu? Ai, meu Deus, viu? Ó, você tem que preparar 10 bebidas. Ter um bar. Ter dois banquinhos de bar. Que porra de desejo é esse, velho? Que desejo é esse, velho? É um bar. Porra. Quanto que é um bar? Vamos ver quanto que é um bar. Tem que ser uns 40 conto o bar. A gente tá dentro de desconto. Bar mais fubá. O bar mais fubá. O bar mais fubá. O bar mais fubá.